Semana passada eu vos trouxe aqui para o canal Valhalla, um dos novos carros de James Bond. E aqui trarei mais uma estrela do próximo filme de nosso agente favorito, o Superlegera. Então pegue seus martinis, que é a hora da missão. A Aston Martin, uma das minhas empresas favoritas junto a Jaguar, trouxe para nosso cassino royale o DBS Superlegera ou Superleve para nós tupiniquins. Um super esportivo que é mais potente e mais rápido é produzido pela empresa e usando esse nome para homenagear a carroceria Turing Superlegera, ajudante da empresa para os anos 60 e 70. O DBS veio para substituir o Vanquish S e baseou-se no DB11 para atingir sua missão. Temos como munição um belo V12 Biturbo de 5.2 litros e 8 marchas, reforçadas no tipo ZF-8 HP95 para lidar com tudo isso e tentar bater a Ferrari 812 Superfast. Para se tornar mais único, houveram modificações externas como pesar menos, 72 kg graças ao corpo em carbono, mudanças na grade sendo maior e expressiva, faróis e lanternas. Assim também não podemos esquecer o capô, que sofreu ali algumas modificações. No pacote temos alumínio no chassi, suspensão independente de braço A na dianteira e multilink para a traseira, amantecedores adaptativos da série com o intuito de segurar essa máquina e gerar 180 kg de downforce, com a distribuição de 60 kg para a dianteira e 120 kg para a traseira. Por dentro não podemos esquecer que é um carro de luxo apesar de super esportivo. Logo, esperem muito o couro de qualidade, uma central multimídia bem parruda, sistema de navegação via satélite, conexão Wi-Fi, monitor de pressão de pneus, parque assiste e muito mais. Tudo isso está disponível por 225 mil libras ou algo em torno de 1.2 milhão de reais. Mas agora eu quero saber de você que está aí assistindo agora. O que achou desse carro? Achou que as novas modificações da empresa deixaram ele mais bonito? Comente aqui embaixo. Eu particularmente achei lindíssimo e se tivesse esse dinheiro certamente eu compraria, porque afinal é uma das minhas empresas favoritas e esse carro está uma maravilha. Um forte abraço a todos vocês aqui em Falou Crush. Uma boa semana, obrigado a todos os suportes dados ao canal. Não esqueça de compartilhar e curtir e se inscrever se não está inscrito. E até a próxima. Valeu, falou e fui.